Pra você mulher, só pra te ver feliz e mais apaixonada Por isso, pego toda a vida em suas mãos Amo todas as portas do meu coração Enfrento vendo a volta por qualquer parada Uou, 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 manda a mão no fogo por essa paixão Que fez que você me dê meu coração Eu beijinho em seus olhos ao tocar meu corpo Uou, 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 amo você Eu amo você Você fica até branca nesse meu coração Amo você As dores corpinhas eu entrego em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu sei que você me dê meu coração Eu beijo em seus olhos ao tocar meu corpo Eu amo, uou, 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 uou Eu beijo em seus olhos ao tocar meu coração É tanto amor que esqueça até de mim Eu esqueço até de mim Obrigado.